Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Faz tempo que eu não abro as caixas do Avon pra vocês, né? Seguinte, a Avon cortou o picado, então tá difícil mesmo de tá vindo caixa. Agora vem tudo de uma vez só. Nossa, e esse é duro de cortar, hein? Ah, então já deixa o like, se inscreve no canal, que hoje a Grazi vai abrir caixinha pra vocês. Temos reposição de estoque, o rosa cristal, três desses daqui vão pra nossa cliente linda, maravilhosa, Yolanda. Já vou deixar aqui, Yolanda já tá indo seu pedido, tá? Temos também isso aqui que não dá pra ficar cheio e sem. A moda agora é ter a sobrancelha bem cheinha, bem bonita. Então o que acontece, você precisa deixar ela sempre bem penteada, bem linda mesmo. Além dos cílios também, que dá uma força pros cílios, muito bom também. E aqui temos... Lembrando que você compra tudo na loja da Avon, grazicosméticos.loja.avon.com.br E também no grazicosméticos.com.br Gente, tem kitzinho de potinhos do Mickey. E se vocês são os Mickey's Lovers, né? Os Disney's Lovers, Mickey's e Minnie Lovers. Eu sei que são dois potinhos, tá? Tem o do Mickey e tem da Minnie. Depois eu faço um vídeo só dos potinhos, tá? Provavelmente um é encomenda, um é pra pôr na loja pra vender. Olha que lindos! Muito bom, muito bom, muito bom. Tem revistinha da próxima campanha. Tem revistinha de campanha. Ela já tá no ar, tá? Se você quiser ver essa revistinha da campanha 15. Já tenho até da 16 aqui no canal, tá? Busca aí no canal que tem sim. Temos aqui também uma tigela de cerâmica Disney. Ai, meu Deus! A vontade de abrir tudo pra vocês e mostrar tudo. Gente, ganhava uma caneca, não ganhava. Aposto que a caneca tava em falta. Mas tudo bem, tudo bem. Tudo bem que eu lembro sim que na campanha da revista falava que ganhava uma caneca. Ai, gente, essa é minha. Não, eu acho que é de cliente, encomenda. Olha que coisa mais bonita! Gente, é simplesmente maravilhosa. E olha isso, Alvon Oxford. Gente, e o acabamento, o detalhe é perfeito. É muito lindo. Tô apaixonada, de verdade. Devia ter pego uma pra mim e agora... Tô arrependo... Hashtag arrependida! Oh, my God! É linda, gente. É muito linda. Eu amo sucrilhos. Eu amo granola. Também dá pra tomar uma sopinha aqui, com certeza, gente. Dá pra tomar uma sopinha tranquila. Uma salada também. Ai, mil e um utilidades aqui. Mesmo pra servir a mesa também. Vai ficar muito bonito mesmo. O pessoal vai gostar. E aqui eu acho que tem um kit de prato, né? Quatro pratos rasos da Disney. Eu já mostrei. Tem vídeo dele também aqui no canal, tá bom? Então deixa like, se inscreve no canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Forte abraço! Forte abraço!